Manutenção preditiva, nada mais é que você antecipar uma falha que possa acontecer no seu maquinário. A indústria, historicamente, os fornecedores industriais separaram o que é software do que é hardware, porque fazer as duas coisas é muito difícil, é um desafio tecnológico muito grande. Mas quando você está ali, de fato, no chão de fábrica, o seu trabalho é não deixar aquela máquina quebrar. Um motor, vamos pegar um motor como exemplo. Quando ele tem uma folga mecânica, ele tem uma música específica. Não importa se o motor tem um cavalo de potência, dois, três, dez. Quando ele está com uma folga mecânica, essa música é igual. O que muda é o volume. E essa foi a nossa sacada. Isso que a gente entendeu que, como tecnologia, você tinha diferentes portes de equipamento, mas a música é a mesma. O volume é diferente. Então, os níveis são diferentes. Mas a gente criou uma tecnologia, uma rede neural, que varre esses espectros, que a gente chama, identificando por esses problemas especificamente. Da mesma forma que um algoritmo identifica se tem um tumor benigno ou maligno num raio-x. A gente foi listado em um ranking e hoje a gente tem a maior comunidade de manutenção do mundo. O quão chocante e bizarro é isso, que a gente conseguiu chegar nesses patamares e a gente pensa, pô, o Brasil é um mercado grande industrial, a proporção que isso tomou. Então, em breve a gente já vai estar setando modelo para outros países de como fazer isso. Porque eu acho que não adianta a gente ficar falando de indústria 4.0, encher de termos aqui que não significam nada. A gente precisa destrinchar o que isso significa realmente para quem está lá na linha de frente fazendo isso todo dia. Cara, a gente gosta de selecionar de linha de frente ali, encontrar parâmetros, identificar parâmetros no processo seletivo que nos falem que não é uma pessoa sexista, não é uma pessoa racista, homofóbica, é uma pessoa livre de preconceitos. A gente procura por isso ativamente e testa, inclusive, essas preferências das pessoas. Tanto que hoje o nosso coordenador de pessoas é um homem trans. Tanto que hoje o nosso coordenador de pessoas é um homem trans.